E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, hoje aqui é o Curso de Guitarra Online, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vou falar as pessoas que têm alguma deficiência motora, algum impedimento de movimento de mãos, de braços, ou até mesmo pessoas que têm braços amputados. É o seguinte, gente. Bom, antes de eu entrar nesse assunto, por favor, se inscreve no canal, tá legal? E também, se quiser conhecer o Curso de Guitarra Online, o link tá na descrição, cursodeguitarronline.net. É um investimento bem baixo e o suporte que eu dou pro aluno é sensacional. Não é por nada não, mas é bom pra caramba. Tem muita gente que faz aula presencial e não tem a presença que eu tenho com os meus alunos. E o mais bacana é que gera resultado, isso eu garanto, beleza? Então é isso aí, gente. E lembrando, o canal chegando a 10 mil inscritos, eu vou sortear esse pedal aqui, que é um booster da Tonebox, que também funciona como drive, tá legal? Bom, gente. Então vamos falar sobre pessoas que têm o sonho de tocar guitarra ou violão, ou até mesmo baixo, enfim, um instrumento de corda, basicamente guitarra. Porém, tem algum impedimento pra poder tocar. Seja um dedo que não mexe muito bem, ou os dedos que não mexem, um pulso que não dobra, enfim. O que eu posso te falar aqui é o seguinte, existe sim uma maneira, ou aliás, uma não, várias maneiras, várias formas de ajudar a pessoa que tem vontade de tocar uma guitarra ou violão, só que não dá pra fazer do jeito convencional. Por exemplo, eu tive uma aluna, a Rebeca, foi em 2007, salvo engano, isso foi em 2007. Eu dei aula pra ela lá em Belém, e hoje ela está até nos Estados Unidos, canta pra caramba, tem musicalidade pra dar e vender. E ela queria tocar violão, só que ela tinha uma deficiência que as mãos dela, não é deficiência, enfim, não sei qual é o nome correto pra falar, né? Mas ela tinha um impedimento de que as mãos dela ficavam assim, não dobrava direito. Então o que foi que eu fiz? Eu adaptei o instrumento pra ela, tanto de postura, né? Porque a gente ensina aquela postura correta, ponta dos dedos e não sei o que mais, polegar atrás, enfim, dedilhado, enfim. E eu tive que modificar tudo, modifiquei tudo. Modifiquei a forma de tocar os acordes, até mesmo músicas simples, tive que colocar acordes diferenciados. Ou até mesmo mudança de afinação, utilização mais maciça, digamos assim, do capotrate, né? Que é esse aparelhinho aqui. E com isso ela conseguiu tocar. Simples assim, né? Ou seja, tudo vai da boa vontade do professor. Tem um outro amigo meu, no caso eu não ensinei. Mas a gente começou junto, em 96, a compor músicas, enfim. É o Vitor Lobo, quem quiser conhecer um pouco mais da história dele, é só digitar Vitor Lobo aqui no YouTube que vocês vão encontrar vários vídeos falando a respeito do caso dele. E ele sofre de uma doença, né? Que é célula de tumor gigante, se eu não me engano. E ele acabou tendo que aputar o braço. E ele tocava comigo. Enfim, tocava bem pra caramba, por sinal, né? Uma cabeça bem criativa pra compor, enfim. Ele passou a utilizar, e ele já tinha habilidade aqui. Então, ele perdeu o braço daqui, a mão esquerda. E ele teve que adaptar a mão direita dele, o braço direito, pra poder tocar. Então, hoje ele toca como se fosse piano, né? Então, ele coloca e toca aqui, ó. Eu não vou conseguir tocar que nem ele, porque eu não manjo dessa técnica aqui. Então, por exemplo, ele adaptou os acordes e a afinação também, né? Enfim, não é uma técnica que eu fico treinando muito, né? Mas, ele toca dessa forma, né? Ou seja, é possível, e até mesmo, tu pode virar o instrumento e tocar. Então, por exemplo, tu pode fazer essa adaptação. Então, não é... Como é que eu posso falar? É possível, sim, tocar guitarra, violão, mesmo com a condição que tu tens. Por exemplo, outro dia eu vi no Instagram uma moça, acho que ela mora, enfim, no Reino Unido. Eu não lembro qual o país ali, qual a cidade lá. Ali pro lado da Inglaterra. E ela não tem um braço aqui. Ela nasceu, é de nascença, ela tem só um pedacinho aqui. E ela conseguiu adaptar a palheta e fica aqui. E ela toca guitarra, toca violão, né? Inclusive, ela toca piano. Ela desenvolveu bem a mão esquerda e a mão de... E o que ela tem aqui, que é como se fosse um dedo, enfim. Ela toca o piano. Então, gente, é possível, sim. Essa mensagem aqui é de forma mais especial, assim, porque eu me compadeço, sim, com as pessoas que não têm, digamos, que não são normais, né? No sentido de ter os movimentos normais, enfim. E tem o sonho de tocar. Basta ver o Jason Becker, que é um cara muito animal, super veloz e tal, só que ele sofreu com uma doença e que hoje ele só movimenta os olhos. Só que ele não parou. Ele continua compondo. É isso mesmo, ele continua compondo com os olhos. Fizeram um programa pra ele no computador e hoje ele compõe com os olhos. É isso mesmo. Então, é possível, sim, realizar o teu sonho. Se tu tiveres alguma deficiência, alguma incapacidade, eu não sei qual é o nome correto de falar, me perdoem se eu tô falando alguma coisa que pareça ser discriminatório. Mas não é a intenção, é porque realmente eu não sei qual é a palavra correta pra falar sobre isso. Mas, entre em contato comigo. Tem meu e-mail aqui na descrição, tem o próprio site do curso de guitarra online, tem o WhatsApp e tem Instagram, tem página no Facebook. Tem tudo aqui na descrição. Se tu tens vontade de aprender e tem algum problema, entre em contato comigo que eu posso te ajudar, porque eu já ajudei pessoas. Não foi só a minha aluna Rebeca. Teve um outro aluno também em Araras, com problema de movimento de dedo. Tive outro aluno também que ele tinha que tocar mais aqui em cima, que foi aqui em Rio Claro. Enfim, eu tenho como te ajudar. Beleza, gente? Então eu aguardo o contato. E se conhecerem alguém que tem algum problema e mais quer aprender, manda o meu contato pra pessoa que eu ajudo. Tá legal? Então é isso aí, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.